Olá, seja bem-vindo a esta videoaula que traz o passo a passo para a parametrização do CFW700 e operação em modo multispeed. Multispeed é um método de variação da referência de velocidade que relaciona a combinação lógica das entradas digitais previamente definidas. No CFW700, esta função está agregada ao PLC incorporado e precisa de uma parametrização específica. Para colocar o controle multispeed em operação, vamos partir do princípio que o inversor está com os padrões de fábrica e que os dados do motor já foram introduzidos através do Startup Orientado. Com o auxílio de uma maleta didática, será dado início à parametrização seguindo o exemplo da tabela. Vamos colocar o P220 em 1, Operação Remoto. Na sequência, P222 igual a 7. Esse parâmetro estabelece a referência de velocidade pelo PLC incorporado. P226 igual a 0. Sentido de giro horário. P227 igual a 1. Liga e desliga pelas entradas digitais. P228 igual a 0. Considerou-se aqui a função Jogue como desativada. A soft PLC é encontrada em vários drives da WEG e incorpora funções de PLC a eles. Para o CFW700, algumas funções já foram disponibilizadas e pré-programadas. E o usuário só precisa buscar via parâmetros conforme segue a tabela. Neste exemplo, o P1003 será alterado para a função Multispeed, portanto igual a 3. Além disso, o P1001 deve ser colocado em 1 a fim de executar o elemento selecionado em P1003. Na maleta didática, as entradas digitais já estão conectadas conforme é destacado neste esquemático. O manual de instalações mostra como executar as ligações para o seu inversor. Vamos às parametrizações das DI's para organizá-las de acordo com as necessidades da Multispeed. Para o exemplo, além de parametrizar as entradas digitais necessárias à Multispeed, também se propõe DI's para outras funções, como segue P263 igual a 2 DI1 estabelecida para habilita geral P264 igual a 1 DI2 programada para girapara P265 igual a 0 Nenhuma função para DI3 P266 igual a 20 P266 igual a 20 P267 igual a 20 P268 igual a 20 P268 P267 igual a 20 P276 igual a 21 P268 igual a 21 P268 igual a 20 P268 igual a 25 P268 igual a 20 P268 igual a 18 P258 igual a 21 P279 A última parte é estabelecer as velocidades para cada uma das oito combinações das tradas digitais programadas anteriormente. Essas velocidades são estabelecidas de acordo com as necessidades da sua aplicação. Aqui foram colocados alguns valores apenas como exemplo. Perceba que cada parâmetro diz respeito a uma combinação lógica entre DI4, DI5 e DI6, iniciando com P1011 e seguindo até o P1018. Com as velocidades programadas já é possível ver o Multispeed em operação. Primeiro, habilitamos geral pela DI1. Na sequência, ligamos o motor pela DI2. E agora é possível variar a velocidade do motor de acordo com o estabelecido entre P1011 e P1018. Observe que cada combinação entre as entradas DI4, DI5 e DI6 nos dá uma velocidade diferente. Para mais informações, consulte o site WEG buscando pelos manuais do produto. Outras videoaulas, visite e se inscreva no canal WEG no YouTube. Até a próxima!